Olha, vamos direto agora para o nosso repórter Bruno Protasio, porque a Prefeitura de Maceió começa hoje a vacinar idosos a partir de 69 anos. E olha, tem novos pontos de vacinação aqui na parte alta, vamos direto para a Prota para começar a entender aí esses novos requisitos. E pelo que eu estou vendo aí, meu querido Prota, já está lotado, né? Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos acompanham nesta quarta-feira no Balanço Geral Alagoas. Já está lotado sim. Vou até, inclusive, sair da frente da imagem para a gente mostrar a movimentação aqui na Praça do Osman Loureiro, que é um dos pontos novos que a Prefeitura disponibiliza a partir de hoje para a vacinação dos idosos. E como você disse, hoje teve ampliação para os idosos a partir de 69 anos também se vacinarem contra a Covid-19. O outro ponto que foi estabelecido fica no Benedito Bentes, que é na Praça Padre Cícero, também a partir de hoje a disposição da população na parte alta da cidade para vacinação. Muita gente chegou aqui cedinho. Eu vou mostrar um personagem que a gente encontrou aqui, Tiago, que é o seu Alfredo, que está aqui, seu Alfredo Olímpio Bezerra, de 69 anos. Bem acomodado na cadeirinha que trouxe de casa, porque chegou cedinho para garantir a vacina, né, seu Alfredo? Bom dia. Cheguei logo cedinho, umas 5 horas da manhã, veio a minha esposa, veio a minha amiga aqui também, né, e aqui foi ótimo esse ponto de vacinação aqui no Climabon, nem na região daqui do Climabon, de Rosaricola e tudo, foi uma boa ideia do prefeito, do governador, não sei como que foi, mas foi ótimo essa iniciativa do ponto de vacinação aqui. Moro aqui perto? Moro aqui perto, bem perto mesmo. Veio às 5 horas da manhã, veio com a sua cadeirinha, está aqui confortável, até travesseiro trouxe? Trouxe travesseiro, trouxe uma salada de fruta, álcool em gel e uma águazinha. Tudo preparado então? Foi, já preparado sim. Ansiedade, como é que está, seu Alfredo? Estou muito ansioso para tomar a vacina. Tem quantos anos? Tenho 69 completo, né, vou completar 71 agora esse ano, dia 21 de agosto. E agora vai ficar protegido também? Poxa, vou ficar protegido e vou esperar pela segunda, né? Um momento feliz para o senhor? Ótimo, muito feliz, eu estou com muita ansiedade, né, quando for a hora aqui eu acho que vou ficar até um pouco nervoso, mas tem que tomar mesmo, né? Desse jeito aqui o tempo de espera é tranquilo, né? É tranquilo, é, tranquilo. Muito obrigado, seu Alfredo, que vai tomar a primeira dose da vacina, como a gente mostrou. Tiago, bem preparado, bem acomodado, trouxe até a saladinha de fruta que está ali dentro do isopor, ele está aqui na cadeirinha dele aguardando, como outras pessoas aqui também. Olha quanta gente já chegou por aqui neste novo ponto de vacinação na parte alta de Maceió. Lembrando que houve novidade também nos horários de vacinação, então vamos fazer de forma bem didática para que as pessoas possam entender. A prefeitura anunciou ontem a ampliação do horário dos pontos que funcionam como drive-thru, aquele que você se vacina já dentro do seu próprio carro. Estes pontos vão funcionar das 9 horas da manhã até as 9 horas da noite. Esta é a novidade em relação aos dois pontos de drive-thru com a ampliação do horário das 9 da manhã às 9 da noite. Os outros pontos que estão espalhados pela cidade mantêm o horário normal das 9 da manhã às 4 horas da tarde, incluindo este aqui no Osman Loureiro, na Praça Central e também na Praça Padre Cícero, no Benedito Bentes, no shopping na cidade universitária, no shopping Mangabeiras e também no ginásio Arivaldo Maia, no Jacintinho. Esses pontos fixos para vacinação, além do Papódromo, é claro, também no Vergel, os pontos fixos continuam com o horário das 9 da manhã até as 4 horas da tarde. A ampliação foi para os pontos no drive-thru, no estacionamento do Jaraguá e também na Justiça Federal, no bairro da Serraria. Muitas pessoas aproveitaram para chegar cedo para garantir a vacinação. Hoje, os idosos a partir de 69 anos já podem procurar os pontos de vacinação. E a partir de amanhã também será ampliado o público para os idosos a partir de 68 anos com a continuidade da vacinação aqui em Maceió contra a Covid-19. Eu volto com você, Tiago.